Música Sejam bem-vindos ao meu canal Vamos conhecer a Siluela A Siluela fica na entrada de Cuiabá Nós estamos adorando a BR364 Vem comigo para a gente conhecer Esse lindo lugar Música Nós estamos na BR364 Estamos indo para Cuiabá Entrada de Cuiabá da Siluela Somos conhecidos em 21 lugar Em Mato Grosso Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos entrar agora na Serra de São Vicente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos conhecer os artesanatos lindos do Mato Grosso, Cuiabá, Siloero. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON